Tudo que a gente construir aqui no Minecraft com esse bloquinho pequenininho vai aparecer Se eu desenhar um monstro feio que nem você vai aparecer também? Não, porque eu já estou aqui Quer dizer, eu não sou um monstro feio, velho Entendi, entendi Mas eu vou dar um exemplo agora, galera Eu vou fazer um desenho aqui E aí esse desenho vai aparecer como mob Já vou fazer dois sapatinhos aqui O que eu vou fazer eu com um palitinho Aqui é a minha calça Ó, vê se tá ficando parecido, galera Essa aqui é a minha calça e aqui é a calça do personagem Vai ficar um pouco esquisito assim mesmo, tá, cara? Não vem zoar meu desenho, não Vai ficar esquisito se tá fazendo você, né? É, tu vai ver, eu vou colocar ele pra te atacar, tá? E agora eu tenho uma camisa aqui Olha como é que minha camisa é grande, cara Meu Deus do céu, cara Parece que a camisa tem febre dentro da calça E agora eu tenho uma mãozinha Isso tá muito bom, mano Eita, vai até passar o desenho aqui, cara Não vai ter problema, não Olha o cabeção que ele tava fazendo no boneco Tem que ser cabeçudinho, mano Senão não vai ter graça nenhuma, né? Gente, mas calma aí que eu exagerei um pouquinho Deixa eu tirar aqui Agora só falta a parte do zoinho e tá tudo ok Acho que eu vou inventar uma boca aqui pra mim Já que eu não tenho boca aqui no Minecraft O meu personagenzinho vai ter boca, Kair Tá ficando muito engraçado isso aqui, cara Mas tá igualzinho você É, tá ficando bom, né? É, ficou bom Aqui é a partezinha do cachorrinho O que que tu achou, Kair? Mano, isso aqui ficou muito bom, cara O que que é isso? E agora é só a gente apertar essa alavanca E esse boneco vai se tornar real aqui no Minecraft Então eu vou mostrar pra vocês Eu vou apertar, hein, Kair? Aperta aí, moço Manda ver Apertando a alavanca e pronto Agora a gente olha Aqui Meu Deus Apareceu Mas eu tenho a boquinha ali que você fez, cara Pronto E agora, esse mob aqui Vai batalhar contra o mob que o Kair vai construir Bom, já que você construiu você Eu vou construir eu também em forma de palitinho Aí eu quero ver, hein, mano Vou tentar fazer um parecido com você Vou criar aqui meu sapatinho, que é vermelho E já vou criar calça aqui, ó Meu Deus, isso vai ficar muito feio Já é feio normal, né? Imagina um palito Aí do mesmo Aqui a gente cria o bracinho Olha só, que legal E tem a mãozinha aqui, ó A mãozinha que bonitinha Bom, agora só falta a cabeça, né? E agora pra finalizar Só colocar aqui o patinho Olha que bonitinho que ficou meu desenho, Kair? Ai, meu Deus Você tá dormindo, acorda, rapaz Ah, foi você que mandou Você falou, vai dormir, rapaz Meu Deus do céu Tá, deixa eu dar uma olhada Ai Agora a única coisa que você tem que fazer É apertar a alavanca, Kair Vou apertar a alavanca aqui, então, moço Vamos lá É um, dois, três E apertei E desapertei Ai, que negócio maneiro, velho E agora, galera Com essa varinha aqui Que tá na minha mão A gente coloca os dois pra brigar E aí a gente tem que ver quem vai ganhar, né, Kair? Eu espero que o meu ganhe Mas sei lá, cara Qualquer um pode perder Porque isso tá muito engraçado Então vai lá, galera Comenta aí Quem é que vai vencer essa batalha O Kair ou o Kair? Se você sentar A gente dá um coraçãozinho no seu comentário Comenta aí Vai lá, Kair Agora vai começar a treta, hein? Manda ver, manda ver, vai lá Aí, olha a treta Olha a treta rolando Começou, começou, começou Manda ver, Kair Caramba, o negócio tá disputado mesmo Olha lá A vida tá certinha, galera Meu Deus Acho que isso aqui vai dar empate Vai dar empate esse negócio Acho que o meu cara tá batendo uma vez nessa frente Então talvez eu ganhe Vou ver, vou ver Vou ficar assim Eu vou perder Não Vai, Kair Vai, Kair Acabou com ele E agora Perdeu, perdeu O Kair está vivo Eu ganhei Ah, poxa vida Mas esse aqui é só o primeiro mob A gente vai desenhar mobs De todos os jeitos E pra isso a gente tem ali atrás Algumas estruturas Já tá preparado, Kair? Eu tô prontíssimo, meu amigo Em cada estrutura que a gente vai fazer Vai ser um mob mais forte do que o outro Então deixa eu já destruir isso aqui, galera Porque esse aqui a gente não vai precisar mais É, tira o seu carento aí também Como eu destruí, ele acabou de sumir Não tem mais o Kair de palitinho Ah, que da hora, velho Então vamos começar a construir os nossos brincadinhos Então até daqui a pouco, Kair Até, moço Já selecionei alguns bloquinhos aqui na minha mão E eu vou começar a desenhar agora Eu queria fazer, sei lá Uma espécie de bebê, galera Vou começar aqui fazendo uma cabecinha Tipo uma cabeceira de abóbora E agora a gente já faz uns olhinhos Acho que a cabecinha pode ser um pouquinho maior Eu posso fazer assim, ó Beleza, agora ficou a cabeça certinho Agora tudo que a gente vai precisar É fazer um corpinho aqui pro boneco, né Aqui vai ser a parte do braço Que que vai sair aqui, hein, galera Eu não faço ideia Então pra gente começar Eu já escolhi aqui o mob que eu vou construir E vai ser o Iron Golem Então eu já peguei aqui os bloquinhos que eu preciso E vamos criar aqui a estrutura dele O Iron Golem é bem grandão Então vamos criar ele aqui, ó Bem pernudo Ih, rapaz, mas não dá pra ver nesse bloco aqui, não Bom, mas eu vou construindo assim Depois a gente tira esse bloco daqui de trás Então vamos lá Começando a construir o nosso Iron Golem grandão Acho que a gente esqueceu só de fazer um olho Aqui também tem uma boquinha E eu acho que eu vou fazer ele chorando Como se fosse um bebezinho Então chora aí, bebezinho Ih, ih, ih Olha só, galera Eu quero ver como é que vai ficar esse mob Pra batalhar contra o KR Agora acho que a gente pode fazer umas perninhas, né Aqui Eu acho que tá pronto Mano, ficou muito bonitinho esse mob Vai ter até uma barriguinha aqui Então é agora, galera Vamos ver qual mob vai virar esse Eu vou apertar a alavanca e ele vai aparecer Só que você só tem 3 segundos pra deixar o like Porque esse é o seu desafio E aí eu vou apertar a alavanca Será que você consegue? Vamos lá É 3, 2, 1 Ih, apertei a alavanca Ih, desapertei Se você deixou o like, você é fera Já tá lá no meio, galera Olha que negócio doido Deixa eu ver Caramba, ficou muito bonitinho Será que consigo pegar ele no colo? Consigo Olha só isso, galera Ficou igualzinho a estátua Não, mas tá muito bem parecido com a estátua Caramba, cara Eu amei isso aqui Só que peraí Se é pra eu colocar ele pra enfrentar o do K.R. Eu acho que eu vou perder Porque ele é um bebezinho Não acredita Aí eu dei mole Mas essa daqui já é mais ou menos a base do nosso Iron Golem Então eu vou criar aqui agora As plantinhas que ele tem no corpo todinho Vai de lado, peito Até aqui no pé E depois aqui no canto esquerdo também Olha só, tá ficando muito maneiro o nosso Iron Golem, galera E agora pra finalizar É só fazer a cabeça do Iron Golem E prontinho Assim ficou o nosso Iron Golem Olha como é que ele ficou bem bonitinho Ai, ficou igualzinho o Iron Golem, gente Meu Deus do céu Agora é só esperar o caso terminar Pra gente começar a ligar aqui o negócio Pra começar a batalhar Fala, K.R. Olha só o que eu desenhei ali Caramba, que bonitinho Pera, ele tá chorando, gente O que é isso? É, eu desenhei Ficou igualzinho, velho Caraca, que da hora É uma abóbora isso daí? É, é uma abóborazinha, filhote Eu acho que você perdeu Porque olha só o que eu desenhei, moço Tu já começou apelando Isso aí é um Iron Golem, K.R. Eu fiz um Iron Golem Ele ficou igualzinho, olha só É o bicho quase mais forte do Minecraft, meu Ficou igualzinho mesmo, hein? Parabéns É, gostou? Então agora é só ligar aqui a alavanca E o Iron Golem vai aparecer ali Apareceu mesmo, mano, olha lá Deixa eu pegar aqui o Iron Golem Agora é hora da treta, galera Vamos começar essa brincadeira aí, menino Comenta aí quem vai ganhar O abóbora e bebê ou o Iron Golem? Eu voto no Iron Golem E eu voto no bebezinho Ele já tá correndo, K.R. Ele tá com medo do Iron Golem O Iron Golem já foi pra cima dele Bebezinho, bate nele, bebezinho Isso Eita Ele virou um bichão, K.R. Caramba, não vai Toma aí, saiu o Golem Não teve jeito, o Iron Golem ganhou Mas é um peito mesmo assim Ah, não 1 a 0 pro K.R. Ganharam o Golem Vem comigo, vambora Sai daqui, Zoro, Golem Feuze Você derrotou o meu bebezinho Que virou um monstro depois Mas era um bebezinho Calma aí, que eu não vou ver o seu desenho Deixa eu ver como é que ficou essa abóbora Ai, que bonitinho que ficou isso aqui Ficou igualzinho, né? Ficou igualzinho, cara Vai, abóbora Bate nele, bate nele Agora você ganha Vai, abóbora Bate nele, abóbora Vai, vai agora Pega ele, seu monstro Caramba, caiu Olha lá isso Não tem jeito não, cara Nossa, mas esse Iron Golem é muito forte Agora também eu vou fazer um desenho muito, muito, muito forte Você vai ver só Manda ver, porque eu vou apelar agora também De novo Não quero ver Agora é hora de apelar também, galera Eu não quero perder mais Então eu vou fazer alguém muito forte Eu ainda não sei quem vai ser Mas eu tenho certeza que vai ficar forte Vou começar aqui pela perna Eu acho que eu já vou colocar mais um aqui Porque eu vou precisar de dois blocos agora E aí aqui eu vou fazer a cinturinha do bicho Aqui vai ser o tronco, mais ou menos E outra, a parte de cima E agora aqui vai ser o braço Fazer um braço mais ou menos assim E agora pra baixo Eita, tá parecendo um Golem Será que isso aqui vai sair um Golem, galera? Muito bom A gente ganhou a primeira batalha Então agora eu vou construir uma coisa muito legal Já peguei aqui os bloquinhos que eu preciso E vai ser tipo que uma abelha rainha Vamos começar a criar aqui a nossa abelha rainha, galera Ó, já fiz aqui o corpinho da nossa abelha rainha Agora só falta fazer a cabeça A cabeça dela tem que ser um negócio desse Tá mais ou menos assim, ó Ela vai ter um sorrisão aqui, ó Ela é uma abelha rainha malvada Mas esse sorriso aqui não tá muito malvado não Tá até bonitinho Olha só isso Vou fazer um diferencial aqui mais ou menos do bracinho Como se fosse o Iron Golem Já que a gente tá fazendo igual o Iron Golem, né? Só que parece que é um Golem mais forte Aí eu vou fazer, sei lá Um capacete marinho aqui E aqui a gente faz as grades Aí que o negócio tá ficando legal, hein, galera? Pra ficar mais assustador Faz uma cabeça maior E aí que aqui meio que umas grades Eita, que agora o negócio tá ficando bom, hein? E pra esse negócio um pouquinho mais macabro Vou criar aqui tipo que tivesse um chifrinho nela Eu acho que assim ficou bem legal Agora só tá faltando uma asinha, né? E beleza Fizemos aqui a asinha da abelha Ficou um pouquinho torto Prontinho, agora sim Essa aqui é a nossa abelha rainha E ela é muito malvada Olha só isso, galera Dá até medo Aê, esse Golem tá ficando legal E acho que agora pra ficar melhor, galera A gente pode fazer uns tentáculos Esse aqui não parece muito tentáculo, não Mas eu acho que vai ficar bom Ah, sim O negócio tá ficando top, hein? E pro último detalhe Uma mãozinha aqui Já sei, o cara repelou Então eu vou desenhar uma lança na mão dele E pronto Acho que agora sim, galera Quando a gente apertar aqui O bichinho vai aparecer ali no meio Então eu vou apertar agora Caramba Olha só Não é um Golem, não É um monstro Parece que é um monstro submarino Ou algo assim Quer dizer, um monstro marinho Um monstro submarino não existe Caramba, que monstro Que você desenhou, cara? É, sei lá, mano Era pra ser um Golem Mas foi esse bichão aqui, ó Caramba Que bichinho maneiro, velho Deixa eu ver o seu desenho É, mas tira os olhos do meu bicho, tá? Caramba Que desenho maneiro, Cassio Que que é isso? Ficou muito da hora Ficou parecidinho, né? É, assim, certo que o cabelinho parece esquisito Mas ficou igual Mas agora vai lá e foca o seu monstro Tá, vou lá Calma aí Eu acho que você vai gostar, hein? Vamos lá Um, dois, três E foi Olhando aqui, Caer Que isso? Você apela muito, Caer Não tem como brincar com você Eu fiz uma abelha rainha, cara Nem apela tanto É muita treta, Caer Olha só isso Caramba Olha só isso, moço Eu espero que minha abelha ganhe Ah, não Eu com certeza vou perder de novo, Caer Olha o tamanho dessa abelha Minha abelha é sinistra, moço E dá sorte um monte de abelhinha Vai lá, moça Bate nela Aí, ela tá batendo nas abelhinhas Bate na abelha grande Ah, é isso aí Acho que a abelha tá chamando atenção Ih, caí Caramba, ela tá ficando mais forte, Caer O que que tá acontecendo? Não, isso não é justo É isso Vai, vai, vai Você vai ganhar, vai É só mais um pouquinho Caraca Que doideira Aí, agora sim, Caer O negócio tá uma treta justa, hein Pelo que parece Aí, eu espero que não Vai, abelha Você consegue ganhar Parece que ela voltou ao normal, Caer Ah, que bom Assim a nossa abelha pode ganhar É, nossa, não A minha abelha vai ganhar Eu acho que não, hein Meu Deus Olha só, tem um monte de abelhinha batendo nela Nossa, isso aí é uma covardia É um monte contra um Vai lá, acaba com essa abelha logo Senão daqui a pouco eu vou bater nessa abelha Nossa, Caer É muita abelha É muita abelha, cara Tá de seu golem que você fez aí Não é um golem, né É uma mulher meio esquisita É tipo uma navegadora que ficou em barra d'água Eita, acabou É, eu ganhei Poxa vida Soltou meu, bora comer Muito bom Parece que eu ganhei dessa vez, Caer Ah, que vacilo Bom, mas também Olha o tamanho dessa lança aqui, cara É, agora sim E o próximo vai ser mais apelou ainda Quero ver se vai ser coisa que me ganhar Ah, eu vou ganhar com certeza Vamos lá pro próximo Galera, eu achei que o Caer Não ia apelar Mas ele apelou muito Ele desenhou uma abelha grandona Agora eu vou desenhar um monstro tenebroso Primeira coisa que eu vou fazer é aumentar um pouco isso aqui Eu acho que eu vou precisar de mais alguns espaços E a gente começa, sei lá, desenhando algo vermelho E depois um azul aqui do lado Isso aqui meio que vai ser uma perna Ou então, que tal ser uma caixinha? Isso, vai ser uma caixinha de brinquedo Eu vou colocar aqui, como se fosse ABC Aí, ó, esse aqui é o A E agora, galera, eu acho que eu vou desenhar um palhaço Sabe aqueles palhaços que saem da caixinha? Só que, sei lá, vou desenhar um palhaço... Um palhaço esqueleto Assim, dessa forma Aí ele vai ter uns braços aqui E uma mão Aqui, assim, hein? Como é que isso vai vir, hein, galera? O negócio parece que tá doideira É, dessa vez não deu pra gente Mas aqui eu já escolhi os dois bloquinhos Pra gente começar a construir o próximo monstro E vai ser um monstro bem legal Ele é tipo que um monstro de pedra Só que ele é muito mais forte Ele é bem grandão desse jeito aqui, ó Enorme! Pô, ele tá parecendo um golem de ferro Mas não é bem um golem de ferro Mas é um golem Só que eu tenho que deixar ele maior Porque esse aqui é um pouquinho mais forte do que o golem de ferro E agora eu vou desenhar a boca de um palhaço Como é que se desenha a boca de um palhaço, hein? Acho que pode ser mais ou menos assim, ó Aí eu vou colocar uns dentes Pra ele ser bem feroide Aí, galera, esse negócio tá ficando legal E agora a cabeça da caveira, palhaço E aqui o olho Eita, que o negócio tá ficando doideira Agora o cabelinho do palhaço Eu acho que o cabelinho do palhaço, galera A gente pode fazer aquele cabelinho de lado assim, sabe? Aí, ó Coisa linda Mano, isso vai ficar doideira E agora eu acho que eu já posso até quebrar esses aqui de trás, ó E esse aqui Inclusive eu vou quebrar esse aqui também, ó Olha só isso, mano Caramba, como é que vai sair isso? Galera, eu vou apertar a alavanca agora Só que antes disso Eu queria que você soubesse que mais de 85% das pessoas Que assistem os nossos vídeos aqui no YouTube Não são inscritos Então se você não é inscrito Se inscreve aí, hein? Essa moral pra gente é chegar a um milhão de inscritos E agora vamos spawnar Eu quero só ver o que vai acontecer Vai Soltei Meu Deus Mano, olha só isso, galera É um palhaço caveira Ai, ai, ai Ele faz uns barulhos esquisitos Ele tá muito feio, mano Mas ficou igualzinho a estátua Olha só isso E os dentões ficaram iguais também, hein? Agora eu quero ver o K.R. conseguir me ganhar Ele tem até uma barrinha de boas ali em cima E a parte mais engraçada desse gole é que a cabeça dele é pra frente Ele é desse tipo aqui, sim, mas se menos A cabeça bem assaltada Aí, show de bola Tá ficando bem legalzinho já Mas agora que entra a parte interessante Ele não é só um golem de pedra Ele é um golem com redstone Então vamos criar aqui algumas estruturazinhas Pra gente colocar redstone aqui E pronto, finalizamos aqui o nosso golem de redstone E ele é muito forte É só apertar a alavanca Que ele vai aparecer ali no meio Ah, não acredito Tô apelando de novo, K.R. Ah, eu fiz um golem aqui, ó Muito da hora É um golem de redstone Mas... Calma aí Você fez um palhaço? Eu fiz um palhaço E agora eu quero ver o seu golem de redstone Ganhar o meu palhaço Meu Deus Que palhaço feio, cara Agora vai começar a treta, cara Vamos botar os dois pra brigar aqui Briguem entre si Eita Vamos lá Eita Que da hora Olha só Ele soltou uma cabeça De palhaço doida E o meu golem tá jogando o tipo Que mais TNTs no chão Nossa Meu palhaço pula muito alto Caraca O meu golem tá parado ali Acho que eles fizeram as pazes E desistiram de lutar Sem pazes É hora de lutar Rapazes Vai lá Sem pazes Rapazes Olha só essa treta, galera A treta tá continuando aqui E ganhei de novo Caramba Mas essa não teve nem graça Não, calma aí Calma aí Pera aí Vai lá Vai lá Não, não, não Aí já é apelar demais também Mas não tem problema não Eu acredito no meu palhaço E ele tem potencial Pra ganhar o seu gole de novo Porque ele tá com a vida cheia mesmo Vai lá, gole Eu sei que você consegue, gole Manda ver Não consegue não Ele tá espalhando um monte de cabeça de palhaço Olha só isso, Caer É, eu tô vendo isso Dessa vez que eu convervo não, cara Acho que você ganhou Tome essa mãozada aí na sua cabeça E mais essa Eita É, não teve jeito não Você ganhou de lavada E agora eu vou fazer mais apelão ainda Caraca, mais apelão que esse palhaço? Sim Você começou muito apelão Então eu vou terminar muito apelão Ai, meu Deus do céu Tá bom então Galera, um bicho mais bizarro do que o outro Esse então nem se fala Eu vou construir esse aqui Mais bizarro do que todos os outros Vou construir aqui um bicho verde Na esmeralda verde E esse aqui é o penúltimo O outro já é o último Então eu tenho que ganhar Primeira coisa que eu vou fazer Os pezinhos dele aqui Aqui eu vou fazer a coxa E o bichinho vai ficar feio, hein galera Eu quero que ele fique feiozão E aqui vai ser outra coxa dele O cara tem duas coxas Nada a ver Agora, galera Aqui vai ser o tronco E aqui um outro tronco E aqui vai ser a cabeça dele A cabeça vai ser pequenininha Até a cabecinha Pequenininha Assim Meu Deus, que bicho feio É, dessa vez não teve jeito Mas agora eu vou criar um monstro bem legal Vamos lá Vou começar criando aqui a estrutura Que é a perninha dele E agora criar um tronco Porque ele é muito forte E mais uma vez O meu Deus, ele tá parecendo que é um gole Só que dessa vez não é gole não, galera Agora aqui, galera Eu acho que a gente já pode fazer um olho Vou fazer um olho bem nesse lugar aqui Assim, mais ou menos Vai ser um olho maior do que o outro Esse aqui vai ser pequenininho E o outro desse tamanzão Olha só isso, mano Aí vai ter um olho aqui Esse olho aqui vai ser vermelho E esse aqui, preto Ah, só que tem que colocar no lugar certo, né? Pronto Muito feio Ah, eu esqueci do braço dele, né, galera? Falta o braço Vai ser mais ou menos assim E ele vai ter umas garras E aqui é a mesma coisa Fazer as garrinhas dele E agora a gente vai fazer uma boca esquisita Aqui é o bocão E os dentes não vão ser cuidados Vão ser dentes amarelados Eca, que nojo Escova o dente aí, viu, monstrinho? Dessa forma O dente tá até torto, meu Bom, eu acho que esse monstro aqui tá perfeito Agora eu vou tirar esses negócios aqui E ótimo Vou spawnar o monstro, hein, galera? Dessa vez aqui é um monstro diferente Ele é um monstro tão forte Que as costas dele é maior do que tudo E prontinho Tá feito Agora é só a gente pintar ele Pra deixar as cores corretas E esse monstro aqui Eu tenho com certeza que você sabe qual que é Porque pelas cores Com certeza você já viu aqui no Minecraft E prontinho Meu desenho tá pronto Eu só preciso colocar uns detalhes E prontinho Eu terminei o meu monstro E ele é um zumbi, galera É um zumbi mutante Olha aqui Os músculos dele é muito forte Dessa vez eu duvido que essa me ganhar Porque esse mutante aqui é muito poderoso E agora vamos à verdade E spawnei ele aqui E olha só que bichão feio Calma aí Não vai pro lado do KR ainda A gente vai atacar ele daqui a pouco Meu Deus Parece que o KR Ô KR, vem cá ver Eu fiz o bicho igual você É um bicho que nem eu, cara Deixa eu ver Olha só, bonitão Aqui, ó Meu Deus do céu Que monstro horroroso, cara O olho dele fica pulsando Que nojo E agora, cadê o seu, KR? Ah, calma aí Que eu vou colocar ele aí para a batalha Vamos lá Vai, solta ele aí Vamos ver se a batalha vai acontecer Então o que começa é treta Tu fez um zumbi mutante Né, cê vergonha? Um zumbi mutante Tem que deixar um negócio sinistro, né moço? Então vai lá Comece a briga Meu Deus do céu Esse monstro aqui é muito feio, cara Olha só que troço horroroso Pois é E agora a briga tá rolando aí Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá, zumbi Você consegue Toma essa mãozada aí Toma essa Que isso, cara? Ele tá bravo Ele tá muito bravo, galera Então eu acho que ele vai derrotar o mutante, hein? Ah, eu não acredito nisso, cara Vou perder mais uma vez É, sério? Como é que tá o negócio aí? Eita, ele tem muita vida ainda, KR Ih, eu tô vendo isso Chegou nem perto da metade E agora? Vamos ver o que vai acontecer Toma mais essa! Parece ser muito engraçado, cara Galera, eu vou ganhar, hein? Oh, toma essa! Toma essa! Boa, zumbi! Nossa, mano Eu acho que vai ser uma treta Ah, já foi derrotado Ele caiu Levanta, zumbi Levanta Levanta Você consegue Poxa, ele levantou mesmo Ah, meu zumbi é sinistro É, vamos ver até quando, né? Porque a boca desse monstro aqui Se te morder, você pega uma infecção Eu te mandei ele te igual ali inteiro, Sussi Que bocão, velho Que monstro tenebroso que tu fez, cara Aí, caiu mais uma vez Calma, mas agora ele levantou Não, ele não caiu não, rapaz Ele foi no chão pegar uma moedinha Que o cara deixou cair Foi isso Ah, tá bom Oh, não, ataca a estátua Ele atacou minhas estátuas! Por que que ele atacou minhas estátuas? Meu Deus! Mano, o que que tá acontecendo? Galera, isso sai do controle Eles quebraram a arena Quebrando coisa que não dá pra quebrar O que que tá acontecendo, cara? Levaram lá pra fora Agora sim, acho que já era o seu zumbi, hein? Caramba, o zumbi ele é resistente Ele caiu Ele vai levantar de novo Ah, não, chega, galera Esse zumbi é muito forte, cara Mas tu vai ter que arcar com as consequências ali e tal Você destruiu a arena toda, seu cabeçudo Destruiu sua arena Destruiu seu desenho Destruiu tudo, cara Olha lá, destruiu quase todos os meus desenhos Só sobrou um aqui, ó Já consertamos a arena E agora vamos pra última batalha, K.R. Vamos lá, agora o negócio vai ficar sinistro Boa sorte pra você Porque eu vou te derrotar dessa vez Ah, de novo? Ah, é verdade Eu derrotei quase tudo ele É, pois é Esse aqui eu vou desenhar um monstro gigantesco, galera Eu tenho que tomar mais cuidado Porque ele tá destruindo a arena toda Então se eu desenhar um monstro muito, muito grande Ele vai conseguir destruir a arena Mais do que o outro ainda Mas eu vou fazer maior E esse eu vou apelar de verdade Eu vou fazer meio que um polvo dessa vez Vou fazer assim, ó Esse bichão desse tamanho aqui, galera Olha só isso E aí ele vai ter uma parte aqui E a outra parte vai ser mais ou menos aqui Não dá pra ver, mas eu tô dividindo um pouquinho E esse bicho vai ser tão grande Que isso aqui vai ser a boca dele toda Só que eu não sei onde eu vou colocar os olhos dele, né Ah, eu acho que o olho pode ser dentro da boca O olho pode ser aqui Esse aqui vai ser o olho dele E aí vamos fazer tipo um olho assim, ó Eita, aqui o negócio tá ficando legal, hein Agora acerta o olho E pronto, esse aqui é o olho E agora vamos encher ele de dente Isso aqui tudo é dente Galera, pode até não parecer, mas é dente Eu espero que o Minecraft entenda que isso aqui é um dente, né E aí galera, tá ficando complicado pro meu lado, hein Mas agora eu vou criar um monstro muito forte Bom, todos os outros eram fortes, né Mas eu acho que dessa vez eu vou conseguir ganhar E por incrível que pareça O monstro que eu vou construir vai parecer muito com esses outros aqui, né Parece golems Mas não tem problema, vai ficar legal também Já criei aqui a perninha dele com uma unha bem grande Unha não, né, garra Ele é um monstro muito forte Vamos criar aqui o corpo dele Queima do céu, aparece golem de novo Olha só, esse daqui é o corpo dele Tá muito da hora já Já tá tomando forma Esse daqui já é o corpo dele Mas agora vem a parte da cabeça E a cabeça dele é muito da hora, galera Vocês vão gostar Acho que eu posso fazer outros olhos aqui Vai ser tipo uma aranha Acho que eu posso tirar essa parte aqui Pra fazer uma boca Pronto E agora a gente pega o preto Aí, olha só Tá ficando um monstro tenebroso, hein Agora meio que a gente vai criar uns tentáculos Os tentáculos é bem difícil de fazer, né Deixa eu ver se eu vou conseguir É, até que eu tô arrumando um jeito bom de fazer aqui Sem ficar clicando Aí, galera Tá ficando legal os tentáculos do bicho, hein Meu amigo, esse bicho aqui parece que vai ser meio tenebroso, hein Mas não vou cantar vitória antes da hora não Porque ele pode ficar fraquinho também Agora vamos fazer aqui uma espécie de detalhe No tentáculo dele Pra não ficar todo roxo, né Porque tá muito roxo aqui Meu Deus do céu Eu acho que assim tá perfeito Não tem jeito não, galera Esse bicho aqui ficou muito, muito top Parece que ele vai destruir o mundo inteiro do Minecraft Olha só isso Ih, é gigantão Era que meus outros bichos foram destruídos, né Sobrou só a cabeça do palhaço aqui Mas fora isso também não tem mais nada Ô, Caio, já acabei de construir o meu O que você tá fazendo aí? Tô tentando de construir aqui o meu monstro, meu amigo Caraca, meu Que monstro legal Esse monstro aqui é muito maneiro, moço Ele é forte, tá É, eu quero só ver Enquanto você ver o meu Eu acho que você vai desistir de cara O quê? É, vai lá ver Vai lá dar uma olhada Tá, calma aí que eu tô terminando aqui Eu sei que tá precisando de um bigodinho Mas não é bigodinho não Isso aqui é tipo um dente grandão É, parece um bigode mesmo de Papai Noel É porque não dá pra desenhar muito bem Mas dá pra entender Mas agora deixa eu lá ver o seu desenho Calma aí que eu já tô vendo que ele tá muito grande Que que é isso, cara O que é que tu achou, K.R.? Mano, que garota pelão Olha isso Aqui é a apelação Caraca, eu acho que eu tô até com medo Não sei se eu vou querer bater lá dessa vez não, hein Não, vai logo, K.R. Vai lá, chama o seu aí Que eu vou chamar o meu Vai lá, eu quero ver como é que é o teu Vamos lá ver, então E vamos lá, iguana Apareça Caraca, que bichão doido, K.R. Ele é muito maneiro Olha só esses dentão dele aqui, ó Esses negócios aqui em cima Que eu não sei como é que é o nome, mas é muito da hora É, é super da hora Só que agora a gente vai ver o meu E eu tenho medo Porque o tamanho que eu fiz ele Eu acho que ele deve destruir o Minecraft inteiro Bom, eu acho que eu vou ficar até daqui de cima, assim Pra gente conseguir observar melhor, né Então já vai vendo aí Porque lá vai, soltei o meu Caraca Já começou Ah, ele tá destruindo tudo, K.R. Meu Deus O meu tá destruindo o chão Calma aí que tá Eu não sei o que que tá acontecendo Mano, que negócio louco é esse, velho E ficou igualzinho A batalha do século Pega ele, seu bocudo Queso, o que que você fez? Esse monstro vai destruir o Minecraft todo É, eu acho que não vai sobrar em nada Destrói também os negocinhos ali As estátuas do K.R. Vai Caraca Eita, eu acho que já foi seu monstro, hein Ou não Acabou ali, ó Já foi Agora, alguém para esse monstro aqui Porque senão ele vai destruir todo o Minecraft Meu amigo Esse monstro aqui ficou muito maneiro Tá doido Pô, mas parece que eu ganhei a maioria, K.R. É, ganhou aí Parece que você venceu Não teve jeito É, e como a gente apostou Agora a gente vai Você vai ter que pagar meu lanche Durante um mês inteiro É, é o quê? Eu não lembro de ter apostado isso não, hein É, mas eu lembro A galera também lembra, né, galera É isso aí Você falou que ia pagar meu lanche Um mês inteiro Ah, poxa vida Bom, pelo menos vai ser um mês inteiro De sair Bom, galera Mas se você gostou Deixa o like E se inscreve no canal Tchau